Bom dia, prazer estar com todos os senhores. Queríamos dizer que eu e o ministro Armando Monteiro temos o prazer de receber hoje em Brasília o chanceler da República Oriental do Uruguai, Nino Boi, a ministra da Indústria, Energia e Minas do Uruguai, Carolina Cossi. Acabamos de participar da assinatura do Acordo Automotivo Bilateral que substituirá o acordo que está atualmente em vigor, que data de 2008. E esse ato tem esse reveste de um significado muito especial, pois demonstra a contínua integração bilateral entre os dois países e também é um passo a mais, um passo de confiança no processo mais amplo de integração regional no Mercosul. Esse acordo tem um marco, um momento também muito especial no Mercosul porque ele substitui o anterior que tinha um regime de cotas. Agora passa a vigir o sistema de livre comércio, inclusive com modificações que são importantes do cálculo do índice de conteúdo regional. Esse novo acordo substituirá, portanto, o anterior e o comércio do setor é muito importante e continua sendo. No ano passado nós tivemos cerca de 630 milhões de dólares de comércio bilateral nessa área e este ano, de janeiro a outubro, estamos perto dos 500 milhões de dólares. Portanto, é um comércio importante e a integração desses dois setores é fundamental para os nossos países. Eu queria passar a palavra para o ministro Armando Monteiro e depois para o ministro Rodolfo Nino Boa e a ministra Carolina Cosse. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu quero saudar os ministros uruguaios, o chanceler Rodolfo, a ministra Carolina e dizer que esse acordo realmente representa, a meu ver, um marco importante no fortalecimento das nossas relações no âmbito regional e, sobretudo, na perspectiva da ampliação do comércio bilateral entre Brasil e Uruguai. Eu queria destacar que o que há de efetivamente novo e que nós temos que saudar é que é um acordo de livre comércio, essencialmente. Ou seja, não é um acordo, como aqui já o ministro, o nosso chanceler Mauro Vieira já assinalou, não é um acordo que se singe a cotas, mas que tem, portanto, uma perspectiva de que se possa ter um comércio absolutamente livre, fluido, com regras de origem que contemplam as peculiaridades e o estágio de desenvolvimento dos dois países nessa área. Portanto, eu creio que olhando a perspectiva do comércio automotivo no plano regional e da América do Sul, eu acho que esse acordo com o Uruguai abre efetivamente uma perspectiva nova para que possamos, a partir daí, estabelecer um marco mais amplo que se caracterize por um comércio cada vez mais livre e que também seja o maior grau de integração e complementariedade produtiva. Porque, de resto, o que nós desejamos é fortalecer a economia de todos os países. Portanto, eu quero registrar aqui a nossa satisfação e agradecer, portanto, o empenho das equipes e tudo aquilo que, ao final, permitiu que hoje pudéssemos celebrar essa conquista. Muito obrigado a todos. Bom dia para todos, para todas. Para mim, para o Uruguai, este é um ato muito importante porque o Uruguai tem uma... Primeiro, eu tenho a concepção de integração nas escalas de valor. Nós temos uma indústria... Uruguai tem uma indústria autopartista importante e o Brasil, para nós, representa um grande mercado. E, desde esse ponto de vista, é que este acordo permite insertarnos nas cadenas de valor, ampliá-las, fortalecer-las, porque o mundo está funcionando assim, de essa maneira. Cada vez os países vão atrás de grandes bloques de complementação, de comercio, de liberalização do comercio, e o Uruguai, o Brasil e o Mercosur, não deveriam ficar fora desses grandes bloques econômicos. Por isso, este é um ato tão importante para nós, e estamos muito felizes de estar aqui, e felicitamos a os negociadores, tanto do Uruguai como do Brasil, por este logro, que no marco de Aladi, isto não precisa para Uruguai, não precisa uma ratificação parlamentária, isto se faz diretamente por decreto, e vamos a seguir melhorando estes processos de complementação e de coordenação de nossas industrias respectivas. Assim que, muito obrigado para todos, muito obrigado, Cancelier, muito obrigado, Ministro do Comercio, por recebermos assim, de esta maneira, e por ter em conta as possibilidades de desenvolvimento de ambos países. Muito obrigado. Bom dia a todos, senhor Cancelier do Brasil, senhor Ministro, senhor Cancelier do Uruguai, estimados todos, também quero destacar que acompanha a nossa delegação, integrantes da Câmara Automotriz do Uruguai e da Câmara de Empresas Autopartistas do Uruguai, que para nós é muito importante neste trabalho conjunto. Eu também quero unirme a a felicitação a os equipos de trabalho de ambos países, que durante meses han trabalhado em um acordo que é singular e sustentivo para Uruguai, porque se trata, em uma industria, de estabelecer reglas de livre comercio, mas com cuidado ao estímulo e ao desenvolvimento da indústria nacional em ambos países. É um acordo com garantias, é um acordo que dá certezas a os inversores, é um acordo que contempla nossas mutuas realidades e, ainda assim, estabelece de forma innovadora novas formas de estabelecer o livre comercio. Eu acho que é um modelo e que, de alguma maneira, solidifica e afiança a aliança estratégica entre Uruguai e Brasil. Muito obrigada. 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 Obrigada.